Sendo transmitida ao vivo no portal da Assembleia Legislativa, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132... Para discutir, presidente. Discutir a ata. ...do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos deputados e os deputados que a subscrevam. Para discutir a ata, presidente. A finalidade da reunião se destina... Para discutir a ata. Com a palavra, para discutir a ata, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu tenho quanto tempo para discussão? Peço informação, V. Exª. Para discussão da ata, acho que é cinco minutos, no máximo. Eu nem dispenso a leitura da ata. Agora, se você quiser, vai ler a ata. Eu gostaria que fizesse a leitura até para que eu possa discutir, presidente, já que estou inscrito. Então, pois não, quem é que... Primeiro secretário aqui, o André? Inclusive... Poderia ler o conteúdo da ata. Estão juntos, Joãozinho? Estão juntos e misturados. Ata da 6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 5 de julho de 2018. As 10 horas e 46 minutos, comparecem na sala das comissões os deputados Elita Arquini, Durval, Ângeles Auro Calais e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Está presente também o deputado Ivaer Nogueira, havia número regimental, presidente. Deputado Elita Arquini declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo I do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, documentos referentes aos projetos de lei 5105-2014, 4.597-4.691-2017, 4897-5088-2018, necessários à sua tramitação. Em atenção, é pedido de dirigência da comissão. Oficio do deputado Bonifácio Mourão, referente ao projeto de lei 11.054-2015, documentos referentes ao projeto de lei 4556-2017, apresentados pelo deputado Sábio Souza Cruz, documentos referentes ao projeto de lei 5203-2018, apresentados pela deputada Marília Campos. O presidente determina a anexação de todos os documentos às suas respectivas proposições. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei 5249-2018, no primeiro turno, 5.104-5.106-5.129-5.234-5.246-2018, em turno único. Deputado Bonifácio Mourão, 5.226-5.236-5.237-2018, no primeiro turno, e 5.225-2018, em turno único. Deputado Al-Angelo, 15.67-2015, 51.16-5.240-5.248-5.251-2018, no primeiro turno. 5.101-5.101-5.247-2.018, em turno único. Deputado Elie Tarquini, 51.26-2018, no primeiro turno, 5.102-5.121-5.2.29-5.2.38-5.2.53-2018, em turno único. Deputado Al-Angelo, 4.857, vários projetos. A presidência comunica que será solicitada a reiteração do requerimento de diligência, referente ao projeto de lei 2688, passa a primeira fase da hora do dia, se cumprindo discussão e votação de pareceres, sob proposições sujeitas, apreciação do plenário. Na fase de discussão do projeto de lei 4.8.8.28.2017, primeiro turno, retira-se da reunião do deputado Al-Angelo, que passa a ser substituído pelo deputado Ivair Nogueira, por indicação da liderança do Bloco Minas Melhoras. Após votação, é aprovado parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 do projeto retro-mencionado. Relator, deputado Eli Tarquini, retiram-se da reunião os deputados Auro Calais e Verno Riri. Em cessa reunião, por falta de contas. Sala das Comissões, presidente Leonir Boas. Diante já previamente da situação, das circunstâncias que nós vivemos, que não podemos superar, por enquanto, nem as teses, nem as antíteses dos projetos, nós vamos suspender a reunião, há de eterno, talvez, não sei. Presidente... Eu havia pedido... Não, tem acordo, nós vamos terminar... Vai encerrar? A presidência comunica e recebe emenda o seguinte correspondente. Documentos referentes ao projeto de lei 3.137, 3.153 de 2015, necessários à sua tramitação, em atenção ao pedido de diligência da comissão. Anexe as proposições. Sobre a mesa, requerimento do deputado Isauro Calais e deputado Sargento Rodrigues, é isso? Presente. Para que sejam retirados de pauta os PL 5.011, 5.012, 2018. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneça como se encontra. Aprovado. Provou. Não havendo, portanto, mais projetos a serem votados, a presidência convoca os senhores membros dessa comissão para a reunião extraordinária de amanhã, às 15 horas, com os projetos, é, dia 10 de julho, amanhã, às 15 horas, com os projetos 5.011 e 5.012 de 2018. Presidente, pela ordem, presidente. Queria já discutir a pauta de amanhã, já de uma vez, me inscrever aí, presidente. Me inscreva aí, João Leite. Agradeço a presença dos senhores parlamentares, determina a lavra...